Sejam bem-vindos a mais uma parte da KPM do Borremond aqui no canal do Zang Então na última parte nós notamos aqui embaixo que os Homensfera mais uma vez estão querendo vir pra cima da gente Primeiro que temos aqui duas facções diferentes que ainda não estão em ganhar com a gente Mas que aparentemente decidiram chegar perto Temos aqui também um exército de Numas que eu não faço ideia porque que tá aqui Aparentemente porque ele tá em ganhar com essas tribos aqui, mas eu duvido que ele vai conseguir bater nas duas, eu espero que sim né E aí só sobra essa outra galera aqui Bom, o Aurélio tá chegando aqui perto pra bater aqui nesse... Nessa galera aqui, eu vou colocar ele de Miragliano O Malagor tá meio longe ainda então não é muita preocupação dele me atacar agora Pelo que eu lembro Mas vamos lá tentar eliminar o Malagor aqui porque se ele ficar andando livremente por nossas regiões a gente tá ferrado né Bom, o Eldão ele tá descendo por aqui pra vir proteger a... Estália né Se precisar, nossa renda desceu muito com essas devastações e a gente tem que ficar andando em marcha o tempo inteiro Assim que eu tirar o Borremondi da cidade aqui também, nossa renda vai ficar negativa então não vai ser dos melhores cenários pra gente Mas é o que dá pra ser feito Mas é o que dá pra ser feito Aqui já vai ter Guarnição no próximo turno Borremondi, então eu vim pra cá também Menos mil de renda É, realmente fica meio difícil pra mim Menos mil Menos mil Eu tô cobrando renda em todos os lugares Até aqui não gera renda mesmo Difícil Se você acha que a situação tá melhorando na campanha Acontece essas coisas pra atrapalhar muito mais Talvez eu tenho que eliminar um pouco do exército aqui né velho Quanto que falta pra reduzir a manutenção disso aqui Eu não botei nada ainda Tem que colocar pra reduzir a manutenção quando ele for subir de level Bom, qualquer coisa eu dou uma pilhagem nesse povoado aqui que os vampiros pegaram Prendi as togueiras de vez E a gente tenta ganhar um dinheiro aqui Sei lá, vamos passar o turno e ver o que eles vão fazer A situação tá bem delicada pro nosso lado aqui Ai ai Na minha próxima campanha Vou ver se eu acho muito o mod de nerfar os homensferes de novo Porque Eu tô lutando com os homensferes desde o começo da minha campanha Eu gosto de enfrentar eles Mas Poxa velho Eu tenho um mapa gigantesco na minha frente aqui pra explorar Ai eu tô lutando só contra eles Zoado demais isso 4.500 pra pedir paz Embora eu esteja muito precisando de dinheiro Não seria muito honrado fazer isso Vou pegar a minha cidade Vou pegar de volta dele Eu devia ter atacado o Mushi no turno anterior na real Mas deixa quieto Acho que eu alcanço forte agora ali Aí ele fica sem exército Depois eu posso ir pra outra Isso que eu peguei é o Drinking Hall Falei que tem ouro né Mesmo assim me ainda ficou negativo Quando eu sair da cidade sem marcha Não Não Obrigado Não Obrigado Tá Nu Mas eu quero ver o que você vai fazer com esse exército aí Tá Conseguiu destruir um exército de uma esfera Perdeu 3 unidades Só tinha um carinha no exército deles Mas eu não acho que esses homens férias aqui vão declarar guerra né gente não Acho que eles vão pisar na província só e ficar saqueando O que também é horrível porque se eles começarem a saquear aqui eu vou perder minha renda total né E ainda também nem sei se esse exército de fantasmas vai ser forte o suficiente pra bater neles Só tem um jeito de saber né Brigando Esse aí vai querer recrutar O Malagor tá escondendo ainda também Mais um exército deles vindo aqui Vocês já viram como o jogo me ama né gente Então agora a gente pega aqui Tá Não alcança o forte ali ainda então pera aí Eu vou libertar Stirland Deixa ele se virando aí Bandeira da velocidade Não importa o clima, bandeira da velocidade Sempre a cabana como se tivesse uma ventania Aqueles que a seguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior Tá, nossa maga aqui vão colocar... Pode ser com bar tecnologia não tem mais o que colocar mesmo Eles podem tentar vir aqui pegar essa Eles podem tentar vir aqui pegar essa hein Agora ainda ficou positiva, não sei bem porque A gente pode fazer o seguinte Vamos passar pra cá Quero encontrar ele Só que ainda assim ele vai conseguir fugir né Porque... Tudo isso aqui de unidade não é suficiente pra matar ele Se você não lutar a batalha É ridículo É ridículo Aurelio Vamos colocar aqui Esse aqui pra resolver a manutenção Que tá urgente a situação Eldão Pode continuar descendo aqui Quem subiu de level aqui? A maga coloca a lança de ambar E o paladino pode colocar a força da arma Tá Ai ai Vamos lá Passa o turno de novo E se eu destruo os contos dos vampiros de vez agora E o Império fica livre pra enfrentar o caos Ai eu vou trocar Vou mandar o Eldão bater nos Orcs E o Bohemond vai lá ajudar bater nos Homiesfera Se der tempo Senão Aurelio vai cuidar de tudo sozinho Mas apesar dos apesares eu tô me divertindo com a campanha Só chato mesmo esse negócio de eu ficar impedido de poder fazer outras coisas Tá Agora você perdeu Manfred Vou até pegar essa tesoura aqui Que bom que você saiu vivo ainda pra eu pegar o atributo Pra eu te derrotar Se é que eu vou te alcançar agora né Por isso que na resolução automática falou que todo mundo morreu Mas... Não sei se você sabe como é né Vou fazer parte de uma agressão com a galera aqui Porque os Elves podem ajudar a bater nas Homiesfera Eles estão em... Em guerra com uma das tribos ali Vamo lá Numas Vamos ver se você consegue bater no... No outro exército agora Eu imaginei que você ia fugir Eles aqui parece que estão passando direto Então acho que eles não vão vir pra cima de mim Mas tá vindo outro exército aqui aparentemente Pra também brigar com essa galera aqui A região dos reis da tumba é excelente pra Bretona se expandir ali Porque é clima adequado né Mas... Ir até lá tá um desafio Ainda mais quando você tem o Malagoro enchendo a paciência por aqui A próxima vez que eu pegar um senhor de I a uma esfera sozinho eu vou lutar né Pra não perder a... A chance de matar o cara Porque poxa O cara conseguiu fugir de dois cavaleiros de hipogrifo Um cavaleiro de hipogrifo Dois de... Malagoro fugir também Porque ele só tá pronto pra atacar quando ele tem exército Eu não alcanço o Manfred né Eu tenho quase certeza que vocês vão pegar o forte aqui pra mim Então... Vamos pra cima do Manfred Quando ele perder a cidade ele vai querer atacar a gente Nós a uma esfera aparentemente voltaram agora eles querem vir com a Magrita No próximo turno o Eldão já alcança eles O Malagoro sumiu do radar né Mas eu acredito que ele estava por aqui Exatamente O seu senhor descobriu uma tropa inimiga Preparando uma emboscada Inabalados pela descoberta O inimigo se move para interceptá-lo Então eu vou lutar só pra gente ter certeza Que vai morrer a maioria Na verdade deixa eu ver se a resolução automática Já não mata pra mim todo mundo Tá, melhor ainda Vamos pegar aqui e executar os prisioneiros Que eu estou de saco cheio de uma esfera Livro de Ashur Envolto em prédio de dragão ancestral Eu estou marcando e contei grandes conhecimentos Sobre a conjuração e subjugação de feitiços Matador de passarinho O violador foi violado Derrotou o Malagoro, uma opressagem A dereça mais 3 é lutar contra o manado de uma esfera Ataque corpo a corpo mais 10 é lutar contra o manado de uma esfera Lenda O que acontece quando você é mais que um herói? Você transcende Obtido ao vencer mais de 90% das batalhas Ok, agora é só chegar aqui perto Porque o outro exército dele está escondido aqui Em Lucine Aí a gente vai recolonizar a região E recuperar o dinheiro que a gente perdeu Que não foi pouca coisa Acho que ninguém pegou o tesouro da caveira e tal aqui embaixo Não pegaram Subiu tanto barco aqui Não, está aqui ainda Então talvez deverão pegar ainda Depois que eu bater nos uma esfera Alguém fazendo cerco aqui em Lothurn Pergunta se é um dos homens férios que estavam subindo para lá Eu estou achando que eles vão desembarcar no meu continente Se eles desembarcar eu não vou tentar atacar Porque com o exército que eu tenho eu não consigo bater aquele ali Exército de fantasmas eles não são Feitos para você Espera, o Manfred foi se matar de novo? Mas eu te matei, Manfred Eles não foram feitos Não tem patch do Steel Fate Para esse Lady's Calling O mod que eu usei Que adiciona essas unidades de fantasmas Então como a unidade não é balanceada para o Steel Fate Ela vai estar extremamente em desvantagem Lutando em conta que eles vão uma esfera O exército fica legal e tal Só o exército de fantasmas Customizado Mas eu duvido muito Que eu consiga bater nele só com aquele exército Então eu vou meio que ficar na defensiva Pelo menos eu tenho conseguido trazer o Borremon de volta Porque senão Eu estou ferrado né gente Se eu perder aquele exército ali Eu vou perder Magritte Eu vou perder a Bilbali Eu vou perder Tobaro Eu posso perder Prax Cave Até o Aurélio chegar ali para conseguir dar uma força A situação está difícil há muito tempo já A minha sorte mesmo é que o carro está demorando para descer Se ele estivesse chegando rápido Eu estava mais ferrado ainda Essa é a primeira campanha De todas as séries que eu já fiz no canal Que eu sinto que eu vou perder ela no final Não importa o que eu faça Esse está indo para o vórtice mesmo Então o Karen que está aqui Vamos ver para onde ele vai Ah ele vai descer aqui Eu vou pisar ali Acho que ele não vai conseguir fugir de novo com a resolução automática Não é possível né Vocês não estão a ganhar com essa galera aqui né Ninguém está Que ótimo Desembarco na minha província Eu não vou conseguir bater nele E mesmo que eu ataque ele aqui Ele vai querer recuar Então vamos ficar aqui dentro de uma grita E ver o que eles vão fazer A guarnição da cidade eu consigo me defender Agora O restante sei lá A guarnição da abertura não é forte Como vocês já perceberam Vamos vir para cá Se ele fugir de novo com a resolução automática Eu vou salvar e lutar Porque não é possível Esse cara é realmente impressionante Deve ser confiante Eu vou ficar aqui perto dele Se ele conseguir fugir pelo subterrâneo Aí sim eu vou dar load E vou Lutar Porque não é possível O cara é conseguir escapar Tá bom Remont Vamos pegar aqui o atributo Batendo no Manfred E vamos embora daqui Amante da lua Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos Será recompensado com a frigidez do aço Derrotou o Manfred von Karsten Reduziu o desgaste de baixas Por desgaste de território vampírico Aqui está com corrupção de personagem O que significa que tem mais exército De uma esfera aqui Então vamos lá tentar ajudar Porque senão não acaba nunca Isso Nossa, ao menos consegui fazer a batalha final Pelo menos vai ser uma vitória Mais ou menos O que eu fiz para merecer Tanto uma esfera na campanha Em cima de mim Foi atacado acho que por todos os lados Já pedi uma esfera Não tem um cantinho do mapa Que não foi atacado por uma esfera Vamos passar o turno de novo E ver se ele vai conseguir fugir Se ele conseguir fugir Eu vou ser obrigado a dar um reload Para lutar uma batalha Que vai demorar mais para carregar Do que para matar Esse senhor que está sozinho deles Não sei como é que ele consegue fugir Cavalador de Pegas Cavalador de Pogrifo Um senhor Cavalaria terrestre Que ele consegue fugir É incrível Essa campanha de bastões Mesmo sendo divertida Tem uma frustração gigantesca Quando eu vou gravar isso aqui Porque eu sei que Tanta coisa acontece Que atrapalha a campanha Desde o começo Tanta coisa que atrapalhou O que eu queria fazer Sei lá se eu vou conseguir fazer Na real Mas Sei lá né A gente continua Bom Só para atualizar vocês Sobre o resultado da votação Quem está ganhando no momento É o Gorok O senhor de Itza E em segundo Cétero Indefectível De Kemri O rei da tumba Então Provavelmente essas serão As duas próximas campanhas Até o momento O jeito daquele cara fugir ali É o subterrâneo Acho que a gente vai conseguir interceptar Zulfbor Quer atacar A confederação de Deixemburgo Mano Por que? É a única pergunta que eu faço Obviamente que eu não vou aceitar Porque meu Você está vendo Tanto de aliado Que eles tem aqui Zulfbor Por que você desejou Eu ter que ir a guerra com eles Tá louco Eu vou ficar não confiável Na tipo não assim Mas caramba Essa máquina Nem isso Nem aliança Me ajuda Aí o cara declarou Guerra em todo mundo Até nos anões Ele conseguiu fugir Ficou preso O jogo não me mostrou Perdi acordo comercial Com o Lothurn Que eles devastaram a cidade Esmolários Os pobres precisam de amparo Para garantir que sejam produtivos Ele está aqui ainda Para onde será que ele vai conseguir Recuar quando eu atacar ele Ai ai mano É melhor não recuar Não é velho Finalmente 3 exulsão de tomate Para matar um senhor Mano Vamos ver se eu vou ganhar Uma bandeira aqui Que apareceu aqui Estandarte da disciplina Minha liderança Põe para essa galera aqui Exímio agressor Superioridade de comando E astústice São necessárias No campo de guerra Obtido a vencer Batalhas ofensivas Ok Vamos pegar Sartosa aqui de novo Não destruir a facção O que significa Que eles tem outro exército Que eu acho Que é o que eu estou indo Com o Borremond Para cima Os homens férios Continuam parados Lá da minha cidade Quero ver o que eles vão fazer Imortalidade Para o Paladino Aqui Ainda tem que colonizar Lucine de novo Vamos descendo Vamos decepcionar Com o Zulf Minha confiabilidade é baixa Eu deixo de entrar Em uma guerra Porque o cara Está atacando meus aliados Minha confiabilidade é baixa Mas entendeu Eu quero que você declare guerra Mentira Porque mesmo que você declare Você também vai ter Confiabilidade baixa É incrível Algumas coisas que acontecem Eu sou sorteado Em muitas coisas Minhas campanhas De preferência Em todos os cenários Possíveis Que dão errado Você sabe quem eu sou Você tem alguém com teclas Também? Então Espero que vocês passem Bem reto Esse exército Vai ficar aqui Pelo visto Me atrapalhando Eu tenho certeza Se eu atacar Ele vai recuar Para cá Não tem espaço Para recuar Mas ele vai dar um jeito Se não Eu atacava junto Com a governição E eu conseguia bater nele Ai ai Bom Eu vou Para isso aqui A região é disputada Compartilhada Porque Lucine Está devastado Se não Eu recuperaria o exército Para chegar em uma grita Ali Passa turno De novo É Fran Se você tivesse uma infantaria Melhor nesse exército Ai Até que estaria bom Tem bastante Vesguarda Cavaleiro do império Vai afrontar ele Todo esse trabalho Para ajudar Zulfur Dando a província Inteiro Para eles Para eles Fazerem isso Essa campanha Aqui Alguém jogou Mandinga Não Esse cara Falando tanto Do negócio Do canal Do Void Da Bretona Sefranga Que acho Que toda Essa onda De azar Caiu nessa Campanha Tudo que pode Dar errado Nessa campanha Acho que já Está dando Só falta O caos Alcançar Minhas cidades Aí Chega No ápice Que eu não vou Conseguir voltar Tem inimigo Para todo lado Maravilha Minha situação Não é hora De acabar Essa série Não é hora 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 Continua indo para o vórtice Tem outro exército dessa terrível lá no vórtice Tem quatro exércitos dessa facção Não vai ter vórtice Tem uma rebelião lá na Silvânia Eldão, coloque para você aqui Ulrich, que eu falei que você ia venerar Escolheram, tá Ulrich Tá, vamos descendo aqui, Aurélia Provavelmente vai ter uma rebelião aqui em Sartolas também até a gente construir tudo Mas vamos tentando Ele tem personagens aqui passando corrupção Adoraria saber aonde A pior parte não sabia onde está o último exército da facção Tem duas caveiras aqui Três caveiras de 20 mil aqui na real Eu não posso parar para ir lá pegar Por causa dessas homensférias que estão aqui na minha província Socorro, malandro O que eu faço O que eu faço O que eu faço Só falta Stirland também declarar ganhar alguém agora Por isso que tinha que deixar liberar como vassalo Porque aí você libera como aliado e eles fazem isso Ataca as facções do nada Bom, eles tem que estar nessa província da confederação de Luxemburgo Porque é ali que está aumentando a corrupção de personagens Então nos rendos fronteires eles não estão Realmente espera encontrar Stirland para eliminar de vez a facção do Malagor Quanto menos Homensfera é melhor Porque eu demoro tanto para achar todos os exércitos dessa facção que fica fugindo Que aí até encerra mesmo Porque eu não quero ser o meu social aliado não Eu demoro tanto para achar os outros exércitos da facção Que da tempo de outra facção de Homensfera surgir de novo O meu vassalo pegou Lothurn, parabéns Vai ganhar bastante dinheiro Aí o outro viu lá que já conseguiu fazer o objetivo dele Que está voltando aqui agora Pelo menos saiu da minha província Passar direto Antônia Tempo furar chifre e quer atacar Stalia Agora não sei se conhece eles vão entrar na guerra também E Thane E Thane é no Vortex né Esquece que eu falei sobre os parabéns deles terem pego Lothurn Ainda não, eles saíram Então se eles saíram daqui Estamos entre froteiristas Significa que a gente pode andar mais longe Que eles ainda não vão ver a gente Vamos subindo aqui para Bilbali Caso as homensfera desse não vim pra cá Aqui pode construir Vinho, vinho eu já tenho Coloca esse daqui Vou aumentar o negócio da De cerco depois Alguém tudo tem guarnição Se precisar Passa turno de novo Precisa achar essa facção do Malagur Se você jogar um copo E com esse emoji da invasão dos homensfera É a coisa mais fácil do mundo Agora jogar sozinho Depender da máquina Para te ajudar a perseguir eles É complicado Mas o próximo copo que eu vou fazer Eu vou jogar sem mod Para ver se evita perder o save Igual acontece quase sempre Quer dizer, acontece sempre Porque como o copo não dá para gravar todo dia Igual os episódios normais que eu gravo Que também às vezes não dá para gravar todos os dias Acaba chegando uma hora que o save corrompe Porque não tem mais o que fazer Algum mod atualiza Não dá para voltar a versão E depender de mod É complicado Mas eu vou fazer uma campanha Sem mod mesmo Provavelmente eu vou tomar um sacode Estou até acostumado a jogar com mod O jogo sem mod é bem vazio Na real Mas sei lá Espero que Zulfur morra rapidamente Porque o Império já está aqui do lado deles Acabou de nascer a facção que declara guerra Em alguém que tem 5 aliados Provavelmente vou perder meu vassal agora Isso aí Vai embora Vai lá para o vórtice Não enche o meu saco De acordo com o comercial com eles Agora eu vou deixar o Aurélio defendendo aqui Vou mandar o Eldão Na verdade eu não vou mandar Porque tem esse cara aqui atrapalhando Mas eu queria mandar ele lá Para colonizar a Lucina Deixa o Aurélio recuperando e defendendo a cidade Por enquanto Posso pegar o negócio de um jardim público Ainda estão aqui Então vamos na moralzinha Que eu ainda não sei aonde Exatamente Eu não quero ser pego em minha boscada Tá Tem você aqui Então com certeza tem um exército maior do lado Vocês nunca criam um exército longe um do outro Vai descendo lá Até a gente encontrar todos Não tem como eu fazer o caminho desviando desses anãos Aqui O alcance deles para atacar Que é gigante Ninguém dos outros elfos nem estão em guerra com eles também Para ajudar Acho que vai sobrar nada desse vórtice E eu não tenho como ajudar no momento Eles não tem como se ajudar no momento Sei que ainda a gente não conseguiu ter nenhuma batalha no vídeo Mas ficar perseguindo é isso aí Uma hora tem que acabar Essa perseguição Não é possível Porque ele está mesmo lá enfrentando o caos Mas enquanto o arco não chega Também não faço questão Aliança militar Não Um monte de facção vai me odiar agora Porque minha confiabilidade é baixa Graças a Zulfbar Muito obrigado Zulfbar É isso que a gente ganhou por salvar uma facção É isso que a gente ganhou por salvar uma facção Agora eles têm que atacar a Stalia Vamos lá Todo mundo contra os meus vassalos Vamos vir atacar as ajudades do meu exército Essa praga O Malagor voltou Vai até que elas a gente vão ter isso Mas o exército dele está bem fraco Comparado ao que tinha Acho que alcanço ele ali Espero Alcançar é alcanço Agora a questão é Quanto ele vai recuar quando ela está cair O exército fugiu para cá O exército fugiu para cá Acho que é só resolver automático Que eu consigo matar o exército inteiro dele Beleza Não estou mais que o saco para enfrentar nenhum Na esfera Vamos ganhar Tem burro também de matador de passarinha Agora falta você Não é possível que vocês tenham outro exército ainda Deixa eu ver como uma cia Não é só isso mesmo Não tem força nenhuma na facção Não tem força nenhuma na facção Tá Eldão Vamos Se eu passar reto aqui Esses anéis não querem me atacar Mas também esses exércitos aqui Parece que estão em guerra comigo Porque Esse cara consegue prever o que eu quero fazer Vamos ir por aqui Então O Malagor vai ser muito mais rápido Então Vou voar daqui que está sob cerco Entre aqui em off Resolução automática Bem quebrada Para variar Vou ter que lutar Isso aqui Construir isso aqui Que dá ordem pública Construir isso aqui Que dá em macul... Ah não tem Só aqui Tem um guarda de dinheiro Aí É Miragliano Podia melhorar você Vamos melhorar a Sartosa Primeiro Vou botar a guarnição Construir isso aqui Passa o turno Agora Perseguir um exército pequeno De uma esfera Que vai ficar fugindo Até cansar Ou você pega numa Incursão A única parte Boa de estudo Mesmo está ganhando Cavaleirismo Vamos fazer a batalha final Vamos fazer a batalha final Boa Usou o caminho subterrâneo, o jogador não me mostrou para onde, de novo, né? É difícil gente, é difícil demais perseguir a homensfera A homensfera parece que virou uma galinha Agora pode vir aonde que ele me botou o exército Senso, conheça seu povo, saiba o tamanho do seu exército Aumento a caparagem no local, apareceu um grupo de orques selvagens Onde eu encontro o seu exército? Pode ser estar no Marvel Que não me deixe dar coordenação de guerra, a menos que eu entre pela diplomacia, né? Mesmo porque você nem está em guerra com eles mesmo Quem está em guerra com eles, quem posso chamar? Aparentemente ninguém, né? Ai ai Mano, eu não vou bater nesses orques agora, velho O Marvel é um de uma esfera em Miragliana É, vamos por Mara aqui agora, que não tem nenhum exército aqui A gente ajuda a defender ali A gente ajuda a defender ali Agora que eles estão longe, eu poderia vir aqui pegar esse tesouro né? Embora esse cara aqui provavelmente vai me alcançar Depois Ou não, né? Vamos ver O dinheiro viria bem a calhar Ok, dinheiro grátis Eu pego mais 2 mil de grátis aí também Caçador de piratas, haverá ordem A TV desse inferno do Copical Conquistou vitória sobre a costa dos vampiros várias vezes Beleza 20 mil aí pro bolso Se o jogo deixar eu clicar nele ia ser ótimo Exime almirante Segundo o Fels pode até tentar nos jogar naquelas hostas Mas ele falhará Aumentou a liderança Abductor O objetivo vai pedir o resgate de prisioneiros A gente vai ter que ficar num lugar que tem catedral aqui Tipo aqui Pra tirar esse efeito Vamos melhorar a Kiggy falando nisso Esse aqui também Pode melhorar a Magrida também Melhora o Moinho Melhora o Miragliano Tá, agora a gente tem que botar um ponto em alguma coisa aqui Pra diminuir ainda mais a manutenção Põe Relâmpago Que ajuda muito Magia Pode botar aqui de novo E aqui a Armadura Esses Orcs com certeza vão poder colonizar a Karakiaz Olha aqui que tá vazio Vamos lá se foi os 20 mil que eu acabei de pegar Vamos lá se foi os 20 mil que eu acabei de pegar Vamos lá se foi os 20 mil que eu acabei de pegar Ajuda aí a interceptação, por favor. Não, é óbvio que não vai ajudar né velho, por que o jogo ajudaria alguma vez na vida? Quando a facção está quase sendo destruída, fica fazendo perder tempo, mais uma exerção em uma esfera, vamos lá velho, não, vamos lá velho, estou brigando com todos mesmo, Qual a diferença de ter mais um? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi um lobo Deixa eu ver que bandeira que eu ganhei Vou ter que mudar esses lobos aqui pelo menos para ficar uma cavalaria mais forte Já que as unidades não estão balanceadas para o Steel Fate Senhor e herói, estou levando minha vida Ataca! Beleza Abenço da dama obtido A gente vai ter que reduzir a manutenção daqui também Então coloca Imaculada Melhor esse daqui Ah, alguém passou e pegou tesouro Alguns dos barcos lá provavelmente Volta para uma grita aqui Embora eu preciso colocar os 100 Pregs que eu vou perder esse atributo Ah, ele está de boa Preciso de 2.000? Faltou 800 de cavaleirismo Meu, só me dá uma interceptação subterrânea para matar eles Eu nem pedi muito Eu sinto que nessa parte a gente não vai conseguir ter batalha, hein gente? Infelizmente Então writing Ah, né Ah 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 Amém. 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 Vamos lá, interceptação, ajuda a nós. Finalmente, velho. Caramba, mano, que demora, velho. Não adianta eu ter 47 bônus de interceptação se eu não consigo interceptar ninguém, né? Malagor foi destruído. Ainda tem mais tudo isso de grupo de uma esfera pra gente. O Vort está livre pra gente conquistar agora. Tudo devastado. Pústulas e manchas marrons. A praga é uma visita corriqueira em Bretônia. Portanto, devemos estar sempre vigilantes. Alguns nobres e camponeses padecem de uma descoloração peculiar em suas peles. Impossível sintoma da peste verde. Fechar os portões. Acalmar os ânimos. Perder crescimento ou perder renda? Prefiro perder o crescimento. Aurelio, vem vindo pra cá pra gente tirar esse tributo de você. Você, Eldão, vem vindo pra cá pra colonizar essa região. Boa Remond, e agora você vai vir aqui pegar esses Orcs antes que eles fiquem muito forte. Vou vir até aqui, na real, que o próximo turno a gente alcança. A ameaça mais perto de uma esfera que tem de mim agora, não dá pra saber qual é. Aqui em cima ainda nem sinal dos erros do caos, né? O Império tá muito ocupado lá brigando com Norska. Quisleve, aparentemente tá inteira também, nem sinal de corrupção de personagem nas regiões. Dezoito turnos pro Archeon chegar. Põe a guarnição aqui. Põe esse daqui. Esse daqui mesmo. Tancredo, pode colocar Volta de Cavaleiro. Na verdade põe esse aqui, o Escuro do Graal. Como eu já disse, tem uns Senhores Lendários bem bacanas aqui com esse mod da Coletânea. Então, pra quem for jogar com a Bretonha e não tiver história de personagem, né? Super recomendo vocês jogarem com os Senhores Lendários. Tem muitos. Pra você unificar a Bretonha, você consegue liberar todos. Passar só mais esse turno, porque o vídeo já tá meio grande. Sei que a gente não conseguiu ter batalha nesse vídeo, mas... Eu meio que me recuso a lutar contra uma Esferas de novo. Se eu puder eliminar todos os exércitos de uma vez só, eu prefiro do que lutar e ter que... Atacar de novo, com a chance de eliminar o exército ainda. Porque do jeito que eles tão conseguindo fugir o tempo inteiro... Mas as três facções principais já estão destruídas. Os três são as Lendárias. Só tem que cuidar agora do restante, que parece que não acaba também, né? O cara tem quatro exércitos ali, ou a manada. Achei que os Elfos Nobres iam conseguir segurar eles de boa. O que ferra mais a máquina na real é esse negócio da resolução automática quebrada. Porque os Homensfera atacam, a resolução automática quebra... Aí consegue devastar a cidade no mesmo turno que atacou. Se não arrumar isso, vai continuar esse aí pra sempre. Tudo bom, quer atacar os Rentes Fronteiriços, a gente vai ajudar. E eles vão morrer no turno seguinte, aproveitando. Aqui pra desacelerar, o jogo não desacelerou... Ai, tá de boa. Estátua oculta. Nas suas viagens, o Cavaleiro se deparou com uma Estátua da Dama. Forjada em ouro maciço. Parte da corte sugere a terceira arte para a cidade. Como monumento nos moradores... Mas os moradores dos arredores da floresta... Dizem que a Estátua se protege quando as forças sombrias. O que fazer? Aceitar, recusar... Deixa... A população com a Estátua é mais justo. Silvana ocidental, vai ter rebelião de novo. Tá, eu vou terminar essa parte por aqui. Então a gente vai encerrar aqui perto mesmo. Pra lembrar que eu vou atacar do bom na próxima parte. E se tudo der certo, a gente já começa com uma batalha. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de entrar no Discord do canal. Pra interagir com os outros inscritos e comigo. Que é bem mais fácil do que aqui pelo Youtube. Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Bom Rebondi. E tchau.